Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Que susto, mano. Caralho, qual é que é o seu nome? Eu sou o Queijo. Eu sou o que? Eu sou o Bayer de Monique. Bem-vindo a mais um vídeo, tá? Já peço de antemão o seu like, que é muito importante. Se inscreve no GOLT, que é o nosso novo canal. Além de aparecer aqui, ó. Tá vendo onde apareceu ali? Na cabeça do Pepe, aí, ó. Ali vai ter um card. Você clica naquele card, ele vai direto pro GOLT. Aí você se inscreve lá e assiste nossos novos vídeos. Que dia que vai sair o jogo do Neymar? Do Neymar amanhã. Do Neymar amanhã sai o vídeo do Neymar. Estou fazendo. Coquinha sem açúcar, tá muito gostoso. Tá boa, tá boa. Eu tô sem tomar Coca-Cola. Tá bem gostosa. É, bom, graças a Deus, né? E esse vídeo é um oferecimento do UnFootball, né? Maior e melhor aplicativo futebol do mundo. Conglomerado de notícias. Todo seu lugar, 100% gratuito. Muito leve pro seu celular, que você baixa de graça no primeiro link da descrição, cara. Baixou, levou. É nóis. Tá certo? Baita Doom aplicativo pra você ir lá conferir o que aconteceu nessa terça de Champions League. O melhor campeonato do universo. Pois é. Então vai lá, baixe agora totalmente de graça. Fora a Bundesliga. Todas as coisas que a gente fala sempre aí, beleza? Vamos comentar aí dos jogos da Liga dos Campeões, tá? Eu assisti dois jogos. Liverpool e Ajax. And... Bayern de Munique e meu Barça. Bayern de Munique e meu Barça, que é o mais... Vamos falar dos outros, né? O Barça que foi o Bayern... Você tá vendo aqui embaixo os resultados passando aí dos jogos de hoje. Vamos falar dos que ninguém liga aí. Vamos começar com o Porto? O Porto que foi receber o nosso querido clube Bruges. O Porto recebeu o Bruges e tomou apenas 4x0 no Estádio do Dragão. O Porto é o João Félix brasileiro, Eduardo. É? O Porto é o João Félix brasileiro. Pois é, cara. Ó, fora que assim, o Porto criou, né? Não viu o jogo, mas assim, o Porto criou chances. O 4x0 não traduz exatamente o que foi o jogo, mas... Nossa, mas foi uma tradução então muito bem feita, porque olha... 4x0. O Porto podia ter feito uns 2x3 gols também, que não seria nem um absurdo, entendeu? Podia ter feito, assim, um placar justo, aí seria um 3x2, um 4x3. Nossa, mas que sape 4x0 aí, jogando em casa. Mas o Bruges já surpreendeu na temporada passada. O Bruges caiu no clube do PSG, né? O Bruges, era o Bruges, o PSG, o Manchester United. Quem que era o outro? Não lembro agora. Mas o Bruges acabou se desclassificando, mas chegou a vencer o PSG na Bélgica. Que tinha o Noaleng, o Petelar, né? Os belgicanos vieram e atropelaram no Estádio do Dragão, meu. Você é louco. 4x0. 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 Foi só o passeio. E, lógico, temos que falar aqui, Rafael. Temos que falar. Temos que falar. Do nosso menino da vila, Rafael. Mais uma criada do terrão. Mais uma criada do terrão. Arthur Gomes, a fera. Já superou Vinícius Júnior? Resposta, sim. O senhor não fica nem vermelho, né? O senhor está queimando os jogadores do meu peixe, tá? Mais uma vez. Esse menino aqui no Santos, você queria ver, ele é nem pintado. Agora está brilhando na Europa, metendo golaço em Tottenham. Um dos melhores times da Premier League e o melhor campeonato do mundo. Ou seja, não servia para jogar contra o Pindamonhangaba, o Kizipin. O Pindamonhangaba, mas o Kizipin não servia. Mas para meter golaço no Tottenham, ele serve. Pois é. O Arthur Gomes fez um golaço na vitória do... Vem para o peixão, Arthur Gomes. Volta. Vem do Sporting em cima do Tottenham, né? E aí é um confronto que tem que dar. Todos os louros aí para o Sporting, que venceu. Venceu em casa, mas venceu o Tottenham, que é um time forte, cara. É um time forte e venceu bem. Mas será que não tem muita coisa? Tipo, vai. Tipo o que a gente falou do Igor Gomes. O cara é pressionado aqui e tal. Às vezes ele está com alto estilo em baixa. Ah, ele sempre foi impressionado. O cara dá uma pirulitada para a Europa. Ninguém muito conhecia ele lá. Fala, pô... E aí começa a acertar uma jogada ou outra. A confiança cresce. Às vezes o cara deslancha. Tomara, né? Tomara, né? Eu torço para que ele faça sucesso. A gente critica, mas também a gente não fica torcendo para o cara ir mal para o resto da vida, né, gente? Eu torço para que ele faça muito sucesso. Que ele dê muito certo aí. E volte para o peixão. E volta para casa. Não, mas é... O Arthur Gomes teve muitas chances no seu... Muitas, muitas, muitas. Mas não foi, não adianta. Não engrenou, cara. Não engrenou. E acontece. Não dá para dizer, olha, ele teve pouco tempo e foi embora. Não. O Arthur Gomes tem 23 para 24 anos. Ele jogou bastante tempo aí, profissional. Ele estreou com 18. Então, assim, ele teve tempo. Foram cinco anos, né? Foi que ele teve cinco chances no Santos e foi mal, não. Já teve tempo que ele foi titular e tal. E depois a galera que saiu o gol dele e começaram a apostar. O Arthur Gomes faz isso na Champions. Olha no Santos que ele fazia. Ele tropeçando. Eu vi aquele tropeçou na bola sensacional de bonita, viu? Tem uma que ele tropeça driblando, cara. Ele dá uma pedalada e ele cai. Mas às vezes eu acho que ele deve ser confiança. Às vezes o cara vai para lá, começa a ter confiança no futebol dele e deslancha. Tomara. Você merece, menino Arthur Gomes. Eduardo te odeia, mas eu te amo. É isso aí, é isso aí. O amor sempre é importante. No mesmo grupo, no grupo D, teve a vitória do Eintracht Frankfurt fora de casa contra o Olympique de Marseille, que é o lanterna do grupo agora. O Sporting é o líder. A gente colocou o Sporting fora das classificações, eu acho. Eu acho que, se não me engano, talvez no vídeo que a gente fala, eu cheguei a falar, vou usar, vou botar o Sporting classificado. Porque você botou o Eintracht Frankfurt. A gente falou do Eintracht por causa que ele foi bem na... Na Liga Europa. Na Liga Europa, tá. Eu não lembro, mas tem que ver. Mas o Tottenham é o Tottenham, né? Ele gosta de peidar na farofa. É normal. Não, é o Tottenham errada, né? É, ele gosta, né? No grupo B, que é o grupo do Porto também, teve o líder, que é o Bruges, que venceu os dois jogos. Por quê? Porque o Atlético de Madrid, que venceu o primeiro jogo contra o Porto, inclusive, perdeu fora de casa para o Bayern Leverkusen por 2x0. Então, o grupo hoje é liderado pelo Bruges. O Bruges tem seis pontos, o Bayern Leverkusen e o Atlético tem três cada um. Beleza? E o Porto não tem ponto nenhum. No grupo A, tivemos apenas um jogo. Outro jogo é amanhã. A vitória do Liverpool em cima do Ajax foi um dos jogos que eu vi. O Liverpool que macetou, tentou, tentou, assim. Foi mais aquela pressão. Não pressão com muita criação jogada, mas aquela pressão psicológica. Vamos macetar os caras, não sei o quê. Perdeu o gol, tá? Foram dez chutes a gol contra um gol, um chute do Ajax, que foi gol. Sim, o Liverpool não jogou mal. É que comparado ao Liverpool que a gente está acostumado a ver... É, chutes que o goleiro pegou, né? Foram 24 chutes mesmo contra três do Ajax. Aí cresce ainda mais a discrepanha. Então, assim, mas eu não acho que foi aquele tipo de Liverpool que a gente ficou acostumado a assistir. Mas eu acho que é uma retomada do Klopp aí. O Darwin não está voltando, né? Quase fez um gol, a bola passou raspando. O Salah voltou a marcar gol. Também estava há bastante tempo sem marcar. O Thiago estava em campo de novo. E o Matipi acabou no finalzinho. Cadê? Premiando. Fica a couve? Cadê? Cadê? Fica a couve. Fica a couve. Eu vou picar uma couve aqui. Vou picar. Cruzou o braço e falou. Não vou entrar, não? Porque ele nem entra, né? Ah, cara, ele vai jogar mais copas, né? Eu estava no banco e tal, mas isso. Vai jogar mais copas. Entrou o Milner, né? Entrou o Firmino. Começou com o Diogo Jota. Então, assim, todo mundo que estava machucado está voltando agora. Dessa vez não jogou o Robertson. Eu não lembro porquê. Jogou o Tissimi, que é um bom lateral também. E jogou a zaga titular, né? Que é o Matipi e o Van Dijk. O Matipi conseguiu no finalzinho virar o jogo para o Liverpool. Porque eu acho que o Ajax começou, não me engano. Não, o Liverpool fez primeiro. O Ajax empatou com o Kudos, que foi um belo gol do Ajax também. Foi um golaço, cara. Foi bem no ângulo do Alisson ali. Mas o Liverpool vence. Então, dá uma tranquilidade aí. Porque se o Liverpool empata em casa aí, já complicava, né? Porque é o grupo que, teoricamente, vai ter três. Tem três times fortes para se classificar. O Napoli, o Liverpool e o Ajax. Então, está todo mundo com três pontos. Agora, o Rangers é o saco de pancada do grupo. Mas aqui também tem o grupo forte, que é o grupo do Barcelona, do Bayern e da Inter, né? É. Mas, ó, o grupo A, como vai jogar amanhã o Napoli, se vencer, ele passa a liderar o grupo agora. E jogando o Rangers para baixo. Agora, se o Rangers vencer, fica todo mundo com três pontos, hein? Então, já meio... Para o Liverpool, até pouco que o Rangers vença. Pensando no... Será que a torcida do Rangers tem alguma coisa de, tipo, hora de morfar? Seria muito legal. Estão desperdiçando isso aí. A torcida do Rangers, tipo, hora de morfar? É hora de fazer gol. É verdade. Tivemos no grupo... É o grupo C, ó. Do meu barco? É o grupo C. No grupo C, tivemos a vitória fora de casa da Inter de Milão contra o Vitória Pilsen. Pilsen. 2 a 0. Um gol do Zeco. O Pilsen vai ser o saco de pancada do grupo, né? O eterno Zeco fez o primeiro gol da Inter de Milão. E depois o Dumfries fez o segundo. A Inter tem um bom time, cara. É que, né? É um time competitivo, né? É. É um time competitivo. Mas... Mas venceu. Venceu. Fez. Fala briga. Perdeu em casa para o Bayern. Recupera os pontos que perdeu em casa, pelo menos. Então entra na briga. E tivemos a vitória do Bayern de Munique. Outro jogo que eu assisti. Em cima do meu Barça. 2 a 0. O meu Barça podia ter tido uma sorte melhorzinha no primeiro tempo, pelo menos, hein? Não, o primeiro tempo... Foram dois tempos totalmente distintos. O primeiro tempo foi todo do Barcelona, basicamente. Foi. Começou ali. O Neuer fez uma defesa importantíssima no começo ali, pelo amor de Deus. O Lewandowski perdeu o gol. O Pedro perdeu um gol. Dois gols no jogo. Foi. Que foram incríveis, assim. O segundo até falou. Pô, ele tirou do goleiro, ele conseguiu a bola, bateu na trave. Mas o primeiro, né, cara? Ele quase fez um golaço. Jogou muito bem. Tinha a gente falando que o Pedro é ruim, cara. Não, ele não é ruim, não. Ele perdeu uma chance, claro. Cara, cara. Aqui não pode perder. Um jogo contra o Bayern jogando na Alemanha. Essas são os detalhes do futebol aí. Você chega na cara do gol pra fuzilar, pra fazer o gol e não consegue. E aí o Bayern é o Bayern, né? Tem as oportunidades e vai fazer o gol mesmo. É, e o Bayern em casa, por mais que não seja aquele Bayern que a gente tá acostumado a ver também, é o mesmo argumento que eu uso pro Liverpool. O Bayern tá com problemas internos ali. Durante o jogo eles falaram, né? Que o Nagelsmann discutiu com o Goretzka, porque o Goretzka quer ser titular e o Nagelsmann quer escalar o Sabitzer. Mas é a escolha do técnico também. E o Sabitzer jogava com o Nagelsmann no Leipzig, né? Então tem tudo isso também. Mas aí é preferência. Tem o entreveiro ali, né? É preferência. Mas assim, depois, no primeiro tempo, tava o Sabitzer jogando. O Bayern não conseguiu jogar bem. Não foi bem. No segundo tempo ele tira justamente o Sabitzer e coloca o Goretzka e o time melhorou muito. Então assim, o Bayern no segundo tempo tomou conta do jogo, né? Podia ter feito até mais do que o 2x0. Mas foi um placar justo. Placar justo. O Bayern foi mais competente e teve um segundo tempo melhor do que o primeiro do Barcelona. Embora o Barcelona tenha pedido grandes chances ali. E o Lewandowski entendeu como é ser filho do próprio pai. É, porque a gente vai saber, pelo menos por enquanto, a gente não vai saber se ele comemoraria, né? Você acha que ele ia comemorar? Ah, cara, e assim, a torcida do Bayern... Ou ele ia fazer um? Eu acho que ele ia fazer, porque a torcida do Bayern recebeu ele muito bem. Aplaudiu o cara, não teve vaia, não teve vaia enquanto ele estava jogando. Assim, eles comemoravam quando ele perdia a bola, mas é torcida normal. Inclusive até a vaia eu acho normal. Tem que fazer, lógico. Tem que desestabilizar o adversário. Eu acho que a circunstância da saída do Lewandowski acabou sendo ruim, até para o Bayern, porque eles quiseram brigar para o cara ficar, o cara já queria sair, o cara ganhou tudo no clube, artilheiro não sei quantos campeonatos. Então, ele escreveu um legado, ele deixou um legado, ele é um grande ídolo do clube que saiu pela porta dos fundos, por causa da postura da diretoria. Podia ter tido um ou outro tipo de conversa ali. E ele deu dinheiro para o Bayern de Munique ainda, né? O Bayern contratou ele por zero, ele vendeu ele por 50 milhões de euros. E ele, muito retorno técnico, né? Muito retorno técnico, foi jogar em outro time que ele tinha vontade de jogar. Em outro país também, invariavelmente eles iam se chocar, mas... Querido ou não, ele já está no fim da carreira dele também. Também, 34 anos jogando na Espanha, pô, tá ótimo. Uma coisa aqui, o que você achou do nosso Rafinha? O quê? O Rafinha, hoje. Não foi um lado de essas coisas também não, né? Não foi nada demais, teve um bom primeiro tempo contra o Barcelona, mas não fez um grande jogo. O Ferran Torres entrou bem. Conseguiu fazer umas jogadas, o Asufati também não acho que foi tão legal. A mãe do Gavi, será que estava lá? A mãe do Gavi talvez esteja lá batendo palmas, né? Essa daí sempre vai bem, meu. Aí o Xavi estava com cara de lá vem eles de novo na hora lá. Mas foi só dois. Mas eu acho que o Barcelona se portou bem, poderia ter tido uma sorte melhor, mas, gente, perder para o Bayern na Alemanha não era nenhum desastre. Foi 2x0 também, né? É, podia sim. O jogo podia acabar 2x2. Poderia. O Barcelona podia ter saído com a vitória, dependendo do primeiro tempo. Você consegue fazer 2x0 no primeiro tempo? É outro jogo. É outro jogo, que ia ter o campo inteiro para fazer contra-ataque. Então, assim, acabou. Mas se portou bem, gostei, eu achei que ia ser um atropelo maior. É, eu também achei que o Barcelona ia sofrer mais. Mas o Barça está com um time maneirinho. É, até no segundo tempo, por mais que o Bayern tenha comandado o jogo e tenha feito um segundo tempo melhor do que o do Barcelona no primeiro, mesmo assim o Barcelona não foi. Nossa, hein, que passeio. Está uma cabaça com a gente. Não, o time melhorou do Bayern de Munique. E é um time que está mais tempo junto. Tem tudo isso, cara. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O Barcelona está chegando agora, está reconstruindo totalmente o time. Então tem que dar um desconto nessa parte também. E o Barcelona vai classificar no grupo, cara. Acho muito difícil o Barcelona ficar fora. Acho que vai classificar a Bayern e o Barcelona. A não ser que a Inter... Não, sim. Mas seria uma pequena surpresa. Essa super surpresa a Inter também. Uma pequena surpresa, né? Porque não está chegando sempre. É, vamos ver os dois confrontos diretos entre os dois aí, que vai ser a disputa para a segunda vaga. Pepe, acabei de receber uma informação aqui. Sabe quem nos deixou? Silvio Lancelotti. Acabou de passar dessa para o Barcelona. Ô, coitado. Já foi de comes e bebes. Já foi de comes e bebes. Eu gostava muito dele. Um beijo para os familiares dele. Um beijo aí para a família do Silvio Lancelotti. Eu fazia uns... Eu gostava dele. Deixem as opiniões nos comentários, tá certo? Faz o Cucu Cucu. Contra a gente compartilha. É muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Amanhã temos live depois do jogo do sapato contra o Flamengo, hein, gente? É verdade. Futirinhas Podcast número 19, tá certo? Exato. Nos vemos lá. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço e... Tchau.